Acabou o amor. Essa é a frase que muitos estão usando para definir agora esse relacionamento entre o Lula 3.0 e Nicolás Maduro, junto a toda a Venezuela, a questão política. Por quê? Porque o Lula não está conseguindo mais abraçar Nicolás Maduro como era antigamente, devido, é lógico, às decisões tomadas para voltar ao poder e também agora já no poder no Brasil. Então isso deixou o Maduro magoado. E o Lula está tentando ficar naquela corda bamba, ele está no meio ali, está em verdadeiros maus lençóis. Essa é a frase que eu usaria, porque esse Lula 3.0, esse governo agora, ele tenta caminhar de mãos dadas com a Rússia, com a China e com os aliados do BRICS, mas ao mesmo tempo também subserviente a esse atual governo democrata, leva esse nome por causa do partido, mas o governo de Joe Biden e quem está por trás de todo esse governo. Então ele fica tentando agradar gregos e troianos e isso vocês sabem que é impossível. Uma hora a casa cai, essa é a grande realidade. Agora teve o encontro do BRICS e o Lula era para estar lá, só que acabou não comparecendo devido a um acidente doméstico que ele alegou. Foi para o hospital, ficou lá no hospital e tal, apareceu com dois riscos ali na cabeça, né, atrás aparentando que foi ali que tomou a pancada e tinha alguns pontos. O médico soltou um laudo também, que é um médico de confiança dele. E aí a Venezuela agora está dizendo, isso daí é mentira, isso aí foi falso, para que ele não fosse até o encontro do BRICS. Mas por que eles fizeram essa acusação? Vou te contar durante esse vídeo e você vai ver que o relacionamento, ó, acabou. Essa é a realidade. Bom, dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações, para você não perder os próximos vídeos, tá bom? E deixa um comentário. E só lembrando, gente, chegou o grande dia. Então, hoje pela noite, por volta das nove, entre nove e dez horas, nós teremos uma live aqui no canal. Vamos falar um pouquinho sobre as últimas informações, né, do Brasil e do mundo, principalmente do mundão aí. Mas nós vamos ver quem vai ser o vencedor ou a vencedora da nossa rifa. Então, ainda dá tempo para você participar. São as últimas horas. Acabou. Até as sete da noite você pode participar. Depois fecha automaticamente. Então, hoje você pode ganhar um iPhone 15 ou seis mil reais no Pix. É isso, tá? Então, corre para participar, porque já vamos finalizar, então. E quem comprar mais bilhetes vai ganhar dois mil reais no Pix. Como participa? Primeiro link na descrição. Clica aí, tá bom? Boa sorte. Então, últimas horas. Acabou. Eu falei que ia passar rápido. Acabou. Então, últimas horas, tá? Bom, Brasil impede entrada da Venezuela e Nicarágua nos BRICS. É. Essa é a jogada política. O que o Lula era acusado durante a campanha? De seu grande aliado de Nicarágua, uma ditadura, Daniel Ortega, e de Nicolás Maduro, Venezuela. Agora, ele tem jogado contra essa maré em determinadas formas, em determinados momentos, como uma questão jogada política. Mas, em uma análise mais profunda, é devido também a esse relacionamento com o próprio Estados Unidos. É o que eu falei para vocês, né? Muitos pessoal, apoiadores aí, da esquerda brasileira, gritam contra o imperialismo, né? Somos contra os Estados Unidos, o imperialismo e tal. Mal sabem eles de que os líderes que eles amam, que eles idolatram, são subservientes aos Estados Unidos, né? Bem, veja bem. A Venezuela, recentemente, fez uma acusação contra o Lula. Como a mídia diz, né? Sem provas, eles colocam assim, sem provas, a Venezuela acusa. O porta-voz, o Tarek, porta-voz ali do Ministério Público Venezuelano, porta-voz do Nicolás Maduro, basicamente, disse que o Lula foi cooptado pelos Estados Unidos e não é mais o mesmo. E eles falaram assim, nem na mesma, não é a mesma pessoa. Foi o que ele falou, né? Revoltado, porque o Lula soltou a mão da Venezuela por causa da questão da eleição por lá, que o Maduro roubou na cara dura. Todo mundo sabe, né? E ficou comprovado, porque as atas foram originais, foram recolhidas nas sessões e ficou provado que o Maduro perdeu e perdeu de lavada, né? O verdadeiro presidente é esse aí que tá passando na tela. O que passou antes, agora é o Ortega ali. Então, eles fizeram essa primeira acusação. Agora, tem um monte de países que estão se candidatando pra entrar no BRICS. Tem duas formas pra entrar. Ou o país demonstra interesse, vai lá e pede, faz a solicitação oficial pra entrar para o BRICS. Ou ele é convidado. Por exemplo, a Arábia Saudita foi convidada, ainda não aceitou e também não negou. Tá lá, tá convidada. Agora, um monte de nação, estão todas elas fazendo a sua candidatura pra entrar. E aí, sempre um membro fixo, né? Que é Brasil, China, África do Sul, Índia, né? Esses países, entre outros, eles podem vetar a entrada de alguma nação. E o Brasil vetou justamente quem diria? Vitória, vetou a Venezuela. Isso bateu uma revolta tão grande, tão grande na Venezuela, que o cara fez o seguinte, ó. Tava lá, passando, né, o... Programação da TV da Venezuela. Aí, eles interromperam a programação pra falar isso daqui, ó. Preste atenção, ó. Venezuela, muito bom dia. A rede social Instagram do Ministério Público compartilhou importante informação de interesse nacional e internacional. De inmediato, o vamos colocar em pantalla. Aí, o temos. Vamos, de inmediato, vemos e revisamos o vídeo que compartilhou o Ministério Público através de suas plataformas digitales. Olha só. Eles mostram, né? Até o vídeo foi compartilhado pelo Metrópolis, né? Do Lula e tal. A propósito de este vídeo, vamos a revisar também o comunicado que ha compartido o Ministério Público através de suas plataformas digitales nesta mesma publicação. Fuentes directas e cercanas desde Brasil me informan que o presidente Lula da Silva manipulou um presunto accidente para usarlo assim de coartada, com o fim de não assistir a a reciente cumbre dos BRICS. E que tal versão, não foi outra coisa que um engaço para perpetrar o veto contra Venezuela, eludindo sua responsabilidade ante o presidente Putin, os demais mandatários assistentes e, em particular, o presidente Nicolás Maduro Moros. Lula reapareceu sonriente e ileso, quedando em evidência que utilizou dicho accidente para mentirle a Brasil, a los BRICS y al mundo entero, hecho por el que debería ser investigado. Olha só, então eles interromperam a programação para fazer esse comunicado. Se você não entendeu aí, o resumo é o seguinte. Eu acho que deu para entender o que ela fala aí. Mas é o seguinte, o Ministério Público, através do Tarek, foi lá e fez uma postagem oficial e eles acusaram o Lula de ter manipulado esse acidente, de ter mentido, para poder não ir à reunião do BRICS, porque ele justamente teria que encarar o Maduro cara a cara e ele faria esse veto contra a Venezuela para ela entrar nos BRICS. Então, o cara fala assim, fontes próximas do presidente me informaram que isso foi mentira, né? Então, e ele jogou essa responsabilidade no colo do Vladimir Putin e de outros que estavam lá, né? Então, essa é a acusação que a Venezuela está fazendo. Então, acabou o amor, soltou a mão e é por isso que a Venezuela está revoltada com o Brasil, revoltada com o Lula. Então, agora, eles começam a também ficar em maus lençóis, porque o Brasil é um dos aliados que manteve, né? O Brasil manteve praticamente boa parte aí do que vem acontecendo na Venezuela, desse apoio político, né? Que é muito importante eles receberem. E agora, o Lula não está dando isso. E tem algumas coisas aí que eu já até falei ao longo do tempo, né? Então, para você ver essa questão política, como que vai acontecendo, né? Vai tendo essas mudanças, vai mudando, mudando. E ele não iria se indispor agora, são dois cálculos, né? Com os Estados Unidos, com o governo Biden, e também dar esses argumentos para os adversários políticos dentro do Brasil sobre o relacionamento dele com o Nicolás Maduro, até porque ficou agora para o mundo inteiro ver comprovado que o Maduro passou a mão na eleição da Venezuela. Então, tentando agradar gregos e troianos. Aqui, só para título de informação, né? O próprio Putin, a inteligência russa, avisou o Irã sobre o ataque de Israel algumas horas antes, tá? Então, ele sabia o momento que ia acontecer. E para a gente finalizar, né? O BRICS também informou aí a nova moeda, né? Esse é o protótipo da nova moeda do BRICS, para fazer essas transações econômicas entre o bloco. Então, é o que o próprio Trump fala, né? Os Estados Unidos estão sendo destruídos de dentro para fora, sua moral com o mundo acabando, as pessoas acordando também para as grandes manipulações. E quando a gente fala das manipulações dos Estados Unidos, a gente não isenta o outro lado, não, viu, gente? É só você acordar para as coisas, né? Questões políticas. Você tem uma máquina poderosíssima e quando ela está na mão do bem, ela vai praticar o bem. Quando está na mão do mal, ela vai praticar o mal, né? E nós estamos vendo, com esse governo Biden, misericórdia, né? Muito do que acontece no Brasil tem o dedo desse governo, em vários sentidos. Vamos falar do governo, né? Questões políticas. E essas tantas agendas que vêm aí sendo colocadas no Ocidente, tem a mão cheia dessas pessoas que estão por trás, né? Ali dessa política americana, principalmente do governo do Partido Democrata, né? E o dólar é o que fez os Estados Unidos ser o que hoje é. E o que está acontecendo, né? A revolta desses países. O que até a Rússia fala, né? Que os Estados Unidos usam a moeda deles como forma de manipular, de, como eu posso te dizer, de pressionar os países a fazer sua vontade e se não fizer vai tomar sanções, não sei o que lá. E é por isso que eles estão bolando esse plano para não depender mais do dólar. indo a Arábia Saudita para esse grupo e levando a questão do petróleo, essas coisas, se eles tirarem o dólar da negociação do petróleo, gente, isso vai ser uma pancada grande. É o que o Trump vem falando. E isso acontecendo, os Estados Unidos estão lascados. Essa é a realidade. Tá? Então essa é a atualização que eu queria trazer para vocês. Comente, né? Deixe a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. E participe aí, então, últimas horas. Hoje, então, vamos saber quem é o vencedor ou a vencedora de um iPhone 15 ou R$6.000 no Pix, que eu vou fazer na hora para a pessoa aí que vencer. E também, quem comprar mais bilhetes, né? Vai receber R$2.000 no Pix. Então participe. Primeiro link na descrição. E a live vai ser, então, em torno ali de entre 9 da noite e 10 do Brasil, tá? Então fica atento aí, porque eu vou entrar ao vivo e nós vamos conversar um pouquinho e eu já vou informar quem é o vencedor, então. Tá certo? Então fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.